Eu estou um pouco mais de um ano, hoje eu sou oficial de promotoria no Ministério Público. E, bom, fui jogador de futebol até 2014, mais ou menos. E o que me trouxe foi, na verdade, foram algumas amizades, né? Eu estava em outro clube, mas acabei optando pelo BTC, pelas amizades mesmo e gosto muito daqui e pretendo ficar por muito tempo. Fala um pouquinho aí da sua trajetória no futebol aí, conta pra gente. Olha, eu me profissionalizei no Marília em 2009, 2010, não me lembro exatamente agora. Depois passei pelo Santa Cruzense, pela Itapirense, em São Carlos, odeio o interior aqui. Fui para a Europa, eu joguei no Olianense, em Portugal, um ano, joguei um ano no Leganês, na Espanha. Eu sofri muito com uma lesão nessa temporada na Espanha. Olha, eu gosto muito de jogar futebol, sou muito competitivo e, claro, principalmente no campeonato mesmo, BTC. Mas as amizades, né, que ficam aqui, depois do jogo, as conversas, as resenhas, né? E basicamente é isso. Você acha que sua equipe é candidata ao título desse ano? Com certeza. A gente ganhou o primeiro turno, chegou na final do segundo turno. Terceiro turno a gente não está bem, mas já resolvemos, isso é passado. E a gente vai forte para esse mata-mata, sim. Queria aproveitar para cornetar o Vitinho Sávio, né, que é o coordenador da minha equipe aí. Tá, disse que ia ser artilheiro esse ano aí e tem, tá com, tá com pouco gol ainda, mas vou ajudar, vou ajudar. Tchau, tchau.